Aperta 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 Vai lá e aperta com ele Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Do juiz ao cantor Até o santo no andou Gritava Aperta com ele Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai A tranfeirante ao beber, dizia sem saber Vai lá e aperta com ela Foi num baile de grão que ouvi a canção Aperta, aperta com ela Dançava com o meu amor, bem juntinho o chifre senhor E ouvi a aperta com ela Meu amor afastou, a malta toda gozou E eu fiquei sem par Pois ele ali me largou A malta toda subiu e começou a gritar Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Do juiz ao cantor até o santo mandor Gritava aperta com ele Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai A tranfeirante ao beber, dizia sem saber Vai lá e aperta com ele Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Do juiz ao cantor até o santo mandor Gritava aperta com ele Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai A tranfeirante ao beber, dizia sem saber Vai lá e aperta com ele Vai lá e aperta com ele Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Do juiz ao cantor até o santo mandor Gritava aperta com ele Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai Vai lá e aperta com ele Ai, ai, ai A tranfeirante ao beber, dizia sem saber Vai lá e aperta com ele A tranfeirante ao beber, dizia sem saber Vai lá e aperta com ele